Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Liliana Junger e a gente começa agora mais uma entrevista do G1 com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Convidamos todos os nomes registrados no Tribunal Superior Eleitoral para uma conversa. Os candidatos contemplados na pesquisa Datafolha mais recente, do dia 22 de agosto, mas que não ficaram entre os cinco primeiros, participaram de entrevistas de 30 minutos gravadas. São cinco entrevistas, sem cortes, que estão publicadas na íntegra no nosso portal. Eu converso agora com o candidato do Partido Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, Gabriel Azevedo. Gabriel, é um prazer recebê-lo aqui, obrigada pela sua presença. Obrigado a você, Liliana. Muito bom conversar contigo e ótimo estar com vocês aqui que estão acompanhando também. Vou detalhar agora um pouco da biografia de Gabriel Azevedo. Nascido em Belo Horizonte, ele tem 38 anos. Gabriel Azevedo é advogado, jornalista, publicitário e professor. Tem pós-graduação em competitividade global nos Estados Unidos e é mestre em cidades pela Escola de Economia e Políticas Sociais de Londres. Foi eleito vereador de Belo Horizonte pela primeira vez em 2016 e reeleito em 2020. Atualmente é presidente da Câmara Municipal. A nossa conversa vai ter meia hora de duração, contando a partir de agora. Vamos começar então falando sobre pesquisas, candidato. De acordo com as primeiras pesquisas de intenção de votos em Belo Horizonte, o senhor aparece com 3% na pesquisa Datafolha do dia 22 de agosto e 2% na pesquisa Quest do dia 28 de agosto. O senhor, com esses dados, acredita que pode estar em um eventual segundo turno? Claro, sobretudo por outros dados da mesma pesquisa. A quantidade de eleitores que, perguntados sem uma lista prévia, não sabe dizer em quem votar. Em 1996, essa cidade viu uma pesquisa também mostrando que um candidato a prefeito chamado doutor Célio de Castro tinha só 2, 3% na pesquisa. E muita gente falava, poxa, mas o Célio é tão bom, por que ele está lá tão atrás? E aí a campanha começa. Minha cara começa a aparecer mais na televisão. A gente participa de debates, entrevista como essa. E as pessoas vão começar a notar que, mesmo sendo muito desconhecido, cerca de 80% do eleitorado ainda não sabe quem eu sou, há aqui um plano de governo de verdade. Sou um cara nascido em Belo Horizonte, criado nessa cidade, sou vereador há 8 anos e tudo que eu podia fazer lá na Câmara Municipal para cuidar da cidade, eu fiz. Agora eu quero fazer muito mais como prefeito. Pois é, o senhor falou aí que muitas pessoas o consideram desconhecido, o senhor citou um índice de 80%. Em outras entrevistas, o senhor também já mencionou 90% da população desconhece o senhor. E o senhor também aponta que essas pesquisas deram vitórias a candidatos que apresentavam números baixos, como o senhor acabou de dizer aí, em relação ao Célio. No entanto, o senhor é nascido e criado em Belo Horizonte, tem 8 anos de atuação no Legislativo da Capital. sendo nos 4 últimos anos a frente da mesa diretora, como presidente da Câmara. Além disso, o senhor sempre foi bastante ativo nas redes sociais, né? Que é onde cerca de 30% dos eleitores costumam se informar sobre a política. O que o senhor atribui a esse resultado? Eu não tenho um programa de televisão. Se a Globo me contratar, atenção, hein, fica aí a dica. E eu ficar à tarde, durante anos, 16 anos, aí eu vou ser mais conhecido. Hoje nós temos candidatos a prefeito de Belo Horizonte que não entendem nada de ônibus, não entendem nada de plano diretor, não sabem de fato como é que se melhora a saúde, mas nos últimos tempos eles ficaram à tarde apresentando um programa de televisão. É muito diferente, Liliane, ter aqui um teleprompter, onde a pessoa lê e vai dizendo o que está acontecendo, ao invés de tirar aqui da cabeça as ideias. E claro que ser presidente da Câmara Municipal te coloca numa posição de poder. Mas a cobertura da própria Câmara Municipal não acontece todos os dias, sabe? Nós votamos projetos e eu fico muito orgulhoso de uma coisa. Antes de eu ser presidente da Câmara Municipal, de fato, a Câmara estava o tempo inteiro nos jornais, com escândalo de corrupção. Depois que eu virei presidente da Câmara Municipal, aí 140 milhões de reais economizados e devolvidos para os cofres públicos, para comprar ônibus novo, para criar o tarifa zero para vilas e favelas, para fazer o passe livre para estudantes. Notícia boa nem sempre aparece na telinha. E ainda bem que as notícias ruins de corrupção comigo na presidência deixaram de existir. Vamos falar sobre mobilidade? Vamos. Durante oito anos como vereador de Belo Horizonte, o senhor afirma que foi responsável por projetos de lei que efetivamente contribuíram para a cidade. Destaque para os que tratam de mobilidade, como o que instituiu o pagamento às empresas de transporte público por quilômetro rodado, as faixas exclusivas e a bilhetagem eletrônica. No entanto, o que a gente vê hoje em Belo Horizonte é que a insatisfação do passageiro, ela continua. Se o senhor foi eleito, o que mais pode ser feito para mudar essa situação? Olha, eu desejaria a todos vocês que são cidadãos de Belo Horizonte a oportunidade de ser vereador, para entender a limitação do cargo. E mesmo sendo um cargo muito limitado, eu atuei como você falou. Vou dar alguns exemplos. Então, antes, as empresas, elas tinham o pagamento feito por cada passageiro pagando individualmente. Aí os empresários achavam muito vantajoso colocar todo mundo junto, deixar de passar ônibus. Isso a gente mudou com o sistema de quilometragem. É significativo, mas não basta. O que eu vou fazer se eu for prefeito? Em primeiro lugar, gente, é bom o eleitor saber que o contrato atual dura 20 anos. Ele vai terminar em 2028. Então, uma das principais tarefas do próximo prefeito é um novo contrato. Eu estudei três anos na Escola de Economia de Londres, como ela mencionou. O tema, ônibus, aprendendo com os melhores exemplos do planeta. O que nós vamos fazer de diferente? O contrato, Liliane, não pode ser de tudo por uma pessoa só. Hoje, o empresário cuida da garagem, do ônibus, da bilhetagem, do motorista. Isso tudo gera corrupção. Então, nós vamos particionar o serviço. Garagem, a gente faz uma licitação. Ônibus, outra. Cobrança, para mais alguém. E isso de uma maneira muito aberta em parceria com o Ministério Público, para não repetir os erros do passado. Segundo ponto que tem que mudar. São Paulo, há 20 anos, gente, já tem um bilhete único. Ou seja, a região metropolitana inteira usa uma tarifa integrada. Em Belo Horizonte, é um modelo para Vespasiano, um para Betinho, um para Contagem, um para Belo Horizonte. O prefeito tem que liderar um processo de integração. Terceiro lugar, não pode ter dinheiro no ônibus, porque isso gera corrupção. O pagamento, hoje em dia, tem pessoas como você que vai pegar o celular aqui, clicar duas vezes e o cartão de crédito, por aproximação, está disponível. Você não precisa de um bilhete comprado numa lojinha ou online. O pagamento tem que ser fácil e todo digital. E medindo exatamente onde a pessoa embarca, onde ela desce, para essa inteligência de informações gerar linhas inteligentes. E se nós formos aqui, eu vou te citar o ponto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mas eu vou querer que você faça outra pergunta. Dizendo apenas o seguinte, mobilidade, para mim, é coisa muito séria e sem bravata. Eu estudei o assunto, fiz tudo o que eu podia como vereador e eu quero fazer muito mais como prefeito. Ainda nesse tema, a gente sabe, mostramos aqui todos os dias nos nossos telejornais, atrasos, superlotação, as condições precárias, muitas vezes, em alguns veículos. As fiscalizações, elas são feitas por agentes da Sumob, da BH Trans, Guarda Municipal. Como que o senhor pretende atuar para diminuir esses problemas, caso o senhor seja eleito? Eu já comecei a atuar como vereador. Pela primeira vez, gente, as empresas de ônibus que têm ar-condicionado sem funcionar, ausência de suspensão, passam a ter corte no seu dinheiro. Pela primeira vez, alguém enfrentou esses caras e começou a fazer doer no bolso. Só que o vereador faz a lei. Quem aplica é a prefeitura. E a prefeitura não agiu do jeito correto por uma razão. Eu criei um sistema de que você podia denunciar pelo WhatsApp. Ou seja, o cidadão está lá no ônibus, ele faz a foto, faz um vídeo de um ar que não está funcionando, de um motorista que está fazendo as coisas erradas, de uma acessibilidade para cadeirante que não funciona e manda para a prefeitura. O que a prefeitura passou a fazer com esse serviço? Ignorar. E depois acabou com ele. Dizendo que ia colocar fiscal na rua. O fiscal é o povo. Em tempo real, o cidadão tem que estar no ônibus e você tem que facilitar a punição do motorista com o registro. Isso foi uma ideia minha que a prefeitura acabou e depois vem vender tolerância zero. Uma coisa que a gente criou também é o passe livre para os estudantes. Hoje, para ensino médio, IEJA, eu quero ampliar para a cidade toda. E com mais gente usando os ônibus, mais o cidadão participa nessa fiscalização. A condição dos veículos é terrível. É por isso que nós economizamos muito dinheiro na Câmara para que vários novos ônibus estivessem na cidade. São quase 800 que nós ajudamos a adquirir. E não basta. Eu estive em Brasília e solicitei uma mudança na nossa frota. Ônibus elétrico. Não dá. E a gente tem que pensar muito na sustentabilidade em Belo Horizonte. Nós temos que combater as mudanças climáticas com ações concretas. E se os ônibus da capital passam a não gerar poluição, a gente tem uma contribuição grande para o planeta. Eu vou ficar ainda um pouquinho mais nesse assunto, porque é uma das suas bandeiras aí. Outro ponto que está no seu plano de governo é a retomada da presença da Guarda Civil Municipal nos veículos de linhas com maior sensação de insegurança. A corporação hoje, ela tem efetivo para que isso possa acontecer, né? E seria necessário ampliar o número de agentes? Vou falar de uma coisa para você que nenhum candidato deve saber, mas como eu sou vereador e converso muito com os nossos servidores públicos, eu sei. Hoje, há uma bomba para explodir na Guarda Municipal, que é o problema das férias-prêmio. A Prefeitura não tem permitido com que essas pessoas retirem as suas férias e também não os remunera por elas. Tem muita gente que se resolver tirar as férias de uma vez ou se resolver cruzar os braços, não tem mais efetivo. O passivo disso é cerca de 90 milhões de reais, compromisso meu resolver no primeiro ano. Aí sim, você libera mais efetivo da Guarda Municipal. Segundo ponto, quando eu fui presidente da Câmara eleito, eu prometi, vai ter concurso público. Sentei-me com todos os setores da Câmara Municipal, percebi onde faltava gente, coloquei um concurso público na praça, seis meses depois, todas as vagas estavam contratadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito fácil agora falar que vai fazer. Eu fiz e o meu compromisso é sim aumentar o efetivo da Polícia Municipal de Belo Horizonte, porque este vai ser o nome, são pessoas que devem ter no mínimo 3 mil no efetivo, o que tem hoje não basta, tem que ter 100% de armamento, câmera corporal para garantir direitos humanos e não deixar essas pessoas à mercê da criminalidade e colocar inteligência, integração com a Polícia Militar, dados de segurança pública e aí sim garantir que nas linhas de veículos e de ônibus, onde haja mais insegurança, a presença da Guarda Municipal, sobretudo Liliana, para proteger mulheres, seja efetiva. Daqui a pouquinho a gente fala mais um pouquinho de segurança. Claro. Vamos falar de habitação agora? Opa. Uma das bases da sua campanha é teto, habitação, com foco em promover a requalificação do centro da cidade para a construção e criação de novas moradias populares. O senhor é morador do centro da cidade, há anos promove debates para essa região. O seu plano de governo propõe isenção de impostos e mudança no plano diretor. Sim. Como seria isso na prática? Na prática é o seguinte, vamos caminhar comigo aqui imaginando que nós estamos na Avenida Santos Dumont, ali bem no baixo centro, pertinho de onde eu moro. A Santos Dumont tem BRT móvel, tem ônibus, está perto do metrô. E ainda assim, na esquina de Santos Dumont com rua Rio de Janeiro, nós temos um lote com uma construção de um pavimento. É uma loja. Na verdade, três. Uma ocupada e duas com a placa Alugace. Isso, Liliane, é desperdício de espaço público. Se alguém quiser comprar aquele terreno para erguer um prédio residencial, primeiro problema, vai ter que existir um recuo. Então, parte da construção já vai se perder. Segundo, o último plano diretor colocou uma cobrança para a altura. Considerando assim, bom, mas se a gente cobrar vai ter um fundo para fazer habitação social. Ocorre que Belo Horizonte não é uma ilha. Então, a construção civil escapa do centro e vai para a contagem Betim-Birité. Eu quero acabar com o recuo, acabar com essa cobrança e mais, estimular. Porque a partir do momento que na área central eu tiver um edifício com 20, 30, 40, 50, 60 andares, vamos parar de pensar, pequeno, aí com muita residência ali, o preço cai, o aluguel cai. E as pessoas que trabalham no centro e ficam duas horas no trânsito, vindo de Santa Luzia, Birité ou das bordas da cidade, vão poder morar ali. E se eu tenho gente morando ali, passa a ter farmácia, padaria, comércio, circulação. Não estou inventando nada. É isso que as cidades que estão se desenvolvendo fazem. O nosso último plano diretor apontou o contrário. E é por isso que, enquanto vereador, eu votei contra. Fui voto vencido, mas eu tinha razão. Anos atrás eu disse que não ia dar certo. Não deu certo. E agora, como prefeito, além do contrato de ônibus, essa é a segunda tarefa mais importante pelos próximos quatro anos. Fazer um plano diretor que melhore a qualidade de vida das pessoas, diminua o preço do aluguel e dos imóveis e garanta que as pessoas vivam mais próximas de onde elas trabalham. Porque aí sim a gente vai combater os engarrafamentos e o trânsito infernal dessa cidade. Nessa proposta de isenção de impostos, o IPTU está incluído? O IPTU está incluído, claro, por um período determinado, porque este é o modelo que o Rio de Janeiro tem adotado. Se as pessoas forem observar o centro do Rio, que teve um secretário de Política Urbana que me inspira muito, chamado Washington Fajardo, nos últimos três, quatro anos, 30 mil pessoas passaram a viver no centro do Rio, com uma política de isenção tributária, de estímulo à construção civil e de adensamento. Essa palavra é meio complicada, adensar, mas ela é muito importante, porque se você espalha as pessoas de uma cidade, expulsa elas do centro, ao invés de reunir, de agrupar, de adensar, vai dar muito mais trabalho para desfazer o nono trânsito que a gente tem. Vamos falar de obras viárias que compreendem aí todos os problemas que a gente acabou de conversar. O senhor afirmou durante a sua campanha que a sua gestão pretende, abre aspas, colocar abaixo o complexo da Lagoinha, fecha aspas. E aí o senhor propõe a substituição dos viadutos por túneis subterrâneos e a criação de um parque na região. Essa obra, hoje, atualmente, nesse momento que a gente vive, ela é viável? Depois eu te recomendo ver uma colega sua da Rede Globo perguntando a mesma coisa para o Eduardo Paes, quando ele falou, eu vou colocar abaixo a perimetral. E aí perguntaram, prefeito, mas é viável? E muita gente começou a falar, mas poxa, para quê? Se o Rio de Janeiro pode, Belo Horizonte pode. Nós não somos pior do que os cariocas. E qual que é a essência dessa obra? Pensa em alguém que está chegando em Belo Horizonte pela Antônio Carlos e olha aquela cena ali, que tem ali no complexo da Lagoinha. É o início de Cracolândia. É muita gente embaixo do viaduto. É uma tristeza e mexe com a nossa autoestima. E o pior, é um trânsito terrível. O Rio de Janeiro tinha uma situação parecida com a perimetral na sua área central. Antes de demolir a perimetral, o prefeito começou a erguer um processo de túneis na região e prometeu, olha, em cima desse espaço que hoje está completamente degradado, vai vir um parque. E no entorno desse parque, as pessoas vão construir seus prédios e residências. É uma questão de tempo e tudo isso aconteceu. Portanto, nós vamos ter Antônio Carlos conectado com Afonso Pena por baixo. A gente vai liberar aquela área para construir um parque. As pessoas que vivem no IAPI, na Lagoinha, no Bom Fim, vão poder utilizar esse espaço. E no entorno desse parque, construção civil. Edifícios residenciais, nada de ser baixinho. 20 é pouco. 40, 50, 60, 70 andares de moradia. Porque a pessoa que vive ali, ela não vai precisar usar o carro para ir para voltar para o trabalho. Isso é muito importante. Já um projeto, um orçamento, quanto que isso vai custar? A questão orçamentária, eu já estou conversando com alguns engenheiros, tive uma reunião com o CREA, assinei uma carta compromisso com o CREA e já há entrevista, inclusive, de arquitetos urbanistas falando o seguinte, é perfeitamente possível e num prazo até menor do que quatro anos. Eu é que coloquei quatro porque eu sou muito prudente. Por enquanto, então, é só uma ideia. Não temos nenhum projeto. Do mesmo jeito que quando o JK, que é um prefeito que me inspira muito, o Juscelino Kubitschek, foi perguntado sobre o que ele ia fazer com a Pampulha. Muita gente queria, Liliana, que ele fizesse ali algumas casinhas. Ele falou, não. A habitação eu vou colocar no IAPI, próximo do centro. Aliás, o JK é um prefeito incrível. Fez o primeiro conjunto habitacional verticalizado do Brasil, aqui em Belo Horizonte, lá nos anos 40. E aí, no entorno da Pampulha, viraram e ele falou assim, eu vou chamar um arquiteto. E colocou uma igreja, um cassino, a casa do baile. Ele não sabia exatamente o orçamento no início. Aliás, certa feita, esse mesmo cara falou, eu vou construir uma nova capital para o Brasil. E muita gente perguntou de onde é que havia o recurso. Ele falou, daqui. Vamos seguindo, então. Vamos falar de população de rua. Vamos. O número de pessoas vivendo em situação de rua em Belo Horizonte, segundo a UFMG, é de mais de 13 mil pessoas. E no plano de governo do senhor, o senhor fala em ampliar a capacidade das casas de passagem aqui em BH para 5 mil vagas, de modo que os imóveis acolham no máximo 300 pessoas e quartos com no máximo 6 pessoas. Isso. Quantas unidades vão ser necessárias para a cidade? Eu coloco 5 mil pessoas porque eu sou desses que compreendem que rua não é lugar para vivê-lo. O mesmo time que tem cuidado da política de situação de rua na cidade está no poder há 20 anos. Muda prefeito, sai prefeito, mas é a mesma galera. A minha perspectiva é outra. Vamos de exemplo concreto mais uma vez. Ali no centro, na Espírito Santo, com Caetés, salvo engano, você tem um hotel abandonado. Já foi uma obra de arte, eclética, eclética não, perdão, do Art Deco, chamava Hotel Majestic. É tombado. Você não pode demolir uma coisa tombada dessa. Tem que preservar. E ele está lá abandonado, ao mesmo tempo que do lado tem um lote vazio. Você busca um empreendedor e diz, olha, esse lote vazio, temos benefícios, vantagens para você construir aqui. Em contrapartida, o hotel lá tem que ser reformado, e durante um período tal, você precisa manter este lugar funcionando como uma casa de passagem. Para quem não conhece uma casa de passagem, rua Timbiras com Amazonas, era um antigo hotel. Você tem quartos pequenos, deu duas da tarde, a pessoa chega, fica vendo televisão, vê lá Liliana apresentando o jornal, e seis horas, ele pega uma escova de dente, uma toalha, e tem direito a banho, jantar, dorme, toma o café e sai para trabalhar. Isso é urgente, por quê? Todas as vagas deste modelo de hospedaria estão completas, estão cheias. Já outros modelos do abrigo, que é um grande galpão com tanto de beliche, vocês mostram o tempo inteiro no MGM, percevejo, criminalidade, ataque, ninguém quer. Então, nós precisamos aumentar esse modelo, mas não imaginando que você vai ter que abrigar 13 mil pessoas, porque se as pessoas têm um cuidado para ter um lugar para dormir, para se alimentar, isso é o suporte inicial para ela ir trabalhar. Porque o que eu quero é fazer essa cidade um canteiro de obras, não de obras públicas, mas de obras privadas. E aí surge espaço para trabalho, aí surge oportunidade, porque muitas das pessoas que estão na rua, trabalhavam na construção civil e perderam o emprego porque a cidade virou uma paradeira em que a prefeitura impede as obras de acontecer. Saúde, chegando agora, um dos problemas nessa área, e a gente está cansado de mostrar aqui também, é a fila de cirurgias eletivas. O senhor cita essa questão no seu plano de governo e sugere um mutirão na madrugada e parceria com a rede privada para resolver essa situação. Como é que vai ser essa parceria? Do mesmo jeito que foi em São Paulo. São Paulo estava com um problema sério de fila de cirurgias e, um, o mutirão aconteceu na madrugada. Você tem uma remuneração extra, ou seja, você estica um pouco a corda do sistema de saúde para zerar a fila, porque quando você tem um acúmulo, o que você tem de grande necessidade é equalizar, para depois o fluxo ir saindo. Então, da parte pública, é condicionar os profissionais para que eles possam fazer um esforço maior e contribuir. Da outra parte, eu converso muito com os profissionais de saúde da rede privada de Belo Horizonte. Vamos lembrar que a nossa cidade tem mais da metade dos habitantes com plano de saúde, estão na rede privada. Isso facilita a vida de um prefeito e, ainda assim, a prefeitura atual não está dando conta do recado. Conversando com o doutor Salvador, do Mater Dei ou de outros hospitais, Felício Rocha, Santa Casa, aliás, eu sou um dos vereadores que contribui muito com os hospitais filantrópicos, Santa Casa, Hospital Evangelho, Hospital da Baleia, com emendas parlamentares, você tem como criar parcerias para no contraturno ou nos espaços vagos desses hospitais, você encaixando a rede pública para diminuir esse passivo? O senhor afirma que vai diminuir a média de espera de consulta especializada, de 90 para 45 dias, isso até 2028. Como que o senhor pretende fazer isso? Hoje, o sistema de saúde de Belo Horizonte está na era do papel. Essas cenas que vocês mostram sempre, no Odilomberes, na UPA Oeste, na UPA Norte, UPA Venda Nova, poderiam ser evitadas para desafogar o sistema. Hoje, uma pessoa acordou com uma dor de cabeça, com uma dor na garganta, ela sai de casa e vai para a fila. Primeiro problema, às vezes ela vai para o lugar que ela não deve, vai para a UPA quando é centro de saúde. Aí ela recebe a fitinha verde, fica ali 6, 7, 8 horas com vocês mostrando o tempo inteiro. E como é que resolve isso? Curitiba já deu o caminho. E veja que eu repito aqui, gente, muitas outras cidades, porque é papel de prefeito, está conectado com o que está acontecendo no Brasil. Em Curitiba, essa pessoa passou mal, ela pega o telefone e vai no WhatsApp. Estou passando mal. Começa um atendimento prévio, que às vezes resulta numa situação em que ela nem tem que ir para a fila de um centro de saúde ou de uma UPA. Ela vai receber em casa o medicamento, porque o motoboy pode levar, ou seja, você tem uma distribuição. E por que ela vai para a fila? Ela precisa de um atestado, ela é uma pessoa trabalhadora e ela não está dando conta de trabalhar. E se ela não apresentar um atestado, ela vai perder o dia de trabalho e pode às vezes ser demitida. Só que tem um negócio chamado arquivo PDF, existe um negócio chamado digitalização. Ela já pode receber isso porque comigo na saúde é 100% sem papel. Já acontece nos hospitais privados, por que não nos públicos? E aí você começa a desafogar o sistema com tecnologia, com digitalização. E tem outra coisa que nós precisamos fazer na cidade com urgência. Não dá para atuar só quando a pessoa ficou doente. Quando o assunto é dengue. E a cobertura de vocês foi incrível sobre isso. A dengue acontece porque alguém não preveniu. Os fiscais hoje da cidade, aliás, tem 300 esperando para ser chamado. Quando é para cobrar IPTU, a Secretaria da Fazenda tem drone mapeando a cidade toda. Quando é para ver se um lote vago tem dengue, o fiscal fica de pezinho. Então você precisa atuar muito na prevenção de dengue, muito na prevenção. Atenção, marmanjada que está ficando aí, eu estou com 38, 38, 40, 50. Aqui, se a gente não corre, se não faz exercício, se não se alimenta bem, infarto. Então não dá para a gente querer atuar na saúde só na ponta da cirurgia, só na ponta do remédio, só na ponta do problema. Você tem que atuar na prevenção. Com uma vida mais saudável, essa fila diminui. Educação infantil chegando aqui para a gente. As vagas nas creches são uma demanda grande da cidade e no seu plano o senhor afirma que vai construir e ampliar unidades de creches e berçários, principalmente nas periferias. O senhor já fez um levantamento de quantas unidades vão ser construídas e em quais regiões? Hoje, nós temos uma situação gravíssima na Prefeitura de Belo Horizonte porque o prefeito fez da Secretaria de Educação, uma moeda de troca. Um, dois, três, quatro, cinco secretários em menos de dois anos. O último ele trouxe da Bahia para trocar por apoio partidário na eleição dele. Até o secretário que veio da Bahia descobrir onde é que as necessidades estão, as crianças já viraram outro turno. Propostas claríssimas para a educação. Primeiro ponto. A mãe que sai de casa e quer ir trabalhar, ou o pai quer ir trabalhar, ele precisa de um suporte da Prefeitura para que o horário de deixar a criança ali na escola seja um pouco mais flexível. Uma monitoria e uma sala por volta de duas ou três horas no período da manhã e de duas ou três horas no período da tarde são fundamentais. Para que a mãe não comece a receber uma ligação no final do dia e vem buscar seu filho. Ela tem que ter uma tranquilidade que a criança vai passar ali. Proposta concreta. Segundo. No período escolar, dão uma cesta básica para a família. Ora, como assim o menino vai fazer macarrão? Não. A mãe continua indo trabalhar e a escola tem que ficar aberta. Aberta mesmo no período escolar para que as crianças fiquem lá. Isso eu estou falando do ensino infantil. Quando a gente fala de creche, nos últimos tempos a Prefeitura fez um uso político partidário da distribuição de vagas de creche. Em que sentido? Tem muita gente buscando licenciamento para permitir a criação de creche e a Prefeitura não dá. As creches conveniadas hoje podem ampliar em pelo menos 20 mil vagas o espaço de creche na cidade. E isso é um compromisso da gente na Prefeitura. Garantir que todo aquele passivo de pessoas que estão querendo ser creches conveniadas consigam de imediato. O senhor propõe ainda, no seu plano de governo, criar instituições de educação infantil que funcionem no período noturno. Haveria contratação de mais profissionais? Como que seria isso? As crianças chegariam no turno da noite? Passariam a noite na escola? Nós precisamos falar do mundo real. Pai, mãe que trabalham à noite. E não tem onde deixar essa criança. Em algumas cidades do planeta tem até o prefeito da noite, para as atividades que vão acontecendo. E vejam que eu estou usando o contraturno aí para resolver muitas soluções. mutirão de cirurgia, ônibus à noite. Tem muito bar, muito restaurante, muito lugar que termina o turno e está passando dificuldade porque não tem mais ônibus de madrugada. Então, o período noturno da cidade tem que funcionar com a mesma gestão do diurno. E tem muita gente que precisa de um suporte para deixar a criança para ir trabalhar. E eu penso nessas pessoas também. Então, claro, hoje a política da prefeitura tem uma deficiência de profissionais de educação, não só para esse tipo de situação, mas também, por exemplo, para famílias atípicas. Eu converso muito com algumas mães que têm crianças com transtorno do espectro autista, que têm crianças com as mais variadas situações e você não tem profissionais adequados para atender essas crianças. Educação é para todo mundo. Então, se eu estou falando, obviamente não vai ser um conjunto enorme, porque não é uma demanda de todo mundo, mas a educação só é completa se ela tem de todo mundo. É por isso que eu batalhei pelo passe livre estudantil. Porque tem estudante que conta ali nos centavos e se não bater o preço da passagem, fica em casa e não vai estudar. Então, assim, comigo, que passei a vida toda estudando. Instituto de Educação, escola pública, depois colégio militar, depois faculdade de jornalismo, faculdade de publicidade, faculdade de... Olha, ganhei mais um diploma agora e eu sei a diferença. que faz educação na vida de uma pessoa. Eu sou professor. Toda segunda-feira, eu estou lá em sala de aula. Estudar e educação é uma prioridade da nossa gestão. Vamos falar só um pouquinho de segurança pública. A gente já está chegando ao fim da nossa entrevista. A gente tem hoje 2.500 guardas municipais com uma folha de pagamento de cerca de 300 milhões de reais por ano. O senhor disse que vai nomear de imediato os aprovados no concurso da Guarda Municipal e também promover outro concurso. O senhor já tem noção de quantas vagas serão e qual será o impacto no orçamento da Prefeitura? Bom, pelo menos 3 mil. Pelo menos 3 mil. Mas 3 mil vagas? Não. Nós vamos bater pelo menos 3 mil. Calma, porque eu tenho que ser muito responsável com o orçamento. Adoraria ter, pela sua conta aí, 5.500. 3 mil não explicou o quê? Não, atingir 3 mil. Estou deixando bem explicadinho. 3 mil. E veja, está aqui alguém que há 8 anos vota o orçamento de Belo Horizonte. Está aqui que alguém há 8 anos cuida muito bem, centavo por centavo da cidade, inclusive apontando onde é que está o desperdício. E nós criamos uma ferramenta, inclusive, o BH para você, na Câmara Municipal, que esmiúça os detalhes de cada ponto na segurança. Agora, não é só aumentar o efetivo. Várias câmeras na cidade estão sendo desperdiçadas. Londres é uma cidade que integra a câmera privada que está no muro do cidadão com o circuito de segurança da cidade inteira. Eu fico vendo a Prefeitura anunciar que colocou mais 200 câmeras. Não. A gente tem que ter inteligência e integração com a Polícia Militar e mais. Liliane, além de teto, trabalho e transporte, eu quero ser o prefeito que recupera o orgulho das pessoas de viverem em Belo Horizonte. Gabriel, muito obrigada pela sua presença. Boa sorte para você. Muito obrigado. Termina aqui mais uma entrevista do G1 com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. A gente lembra que a íntegra de todas elas fica disponível no nosso portal. A coordenação desta entrevista é de Thaís Pimentel e Pedro Ivo Nunes. Produção, Fernanda Pena, Fernando Zuba, Marina Campos, Paulo Ribeiro e Ramon Chaia. Chefe de reportagens especiais, Fred Bottrell. Chefe de reportagem, Leonardo Medina. Produção de tecnologia, Rubens Carvalho. Diretor de imagens, Augusto Antonini. Sonoplasta, Breno Amorim. Assistente de plataforma, Vinícius Rezende. Assistente de estúdio, Enésio Rodrigues. Operadores de câmera, Eduardo Amorim e Renato Ângelo. Editora-chefe do G1, Cláudia Croipo. Diretor do G1, Renato Franzini. Gerente de jornalismo de Minas Gerais, Virgílio Gruppi. Diretor de jornalismo da Globo, Miguel Ataíde. Diretor responsável, Ricardo Vilela. Eu sou Liliana Junger. Essa foi a entrevista do G1 com candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto